Fala torcedor, torcedora do Furacão, tudo beleza por aí? Alexandre Nassa falando aqui. No vídeo de hoje vamos falar do Vitinho, ele que tá de volta ao Brasil. Será que ele vai vestir novamente a camisa do Furacão? E o goleiro Santos? Será que o jogo contra o Palmeiras na quarta-feira foi o último jogo vestindo a camisa do rubro negro, a camisa do Furacão? Já já eu explico pra você, mas antes eu quero pedir um favor. Você que tá assistindo esse vídeo, você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá essa força, dá essa moral. Eu recém criei esse canal aqui com o objetivo de levar informações, um canal segmentado, pra você torcedor, torcedora do Atlético Paranaense. E você seguindo, você se inscrevendo no canal, o YouTube vai entender que o conteúdo é interessante e vai distribuir pra mais pessoas. Então dessa força, dessa moral, eu conto com a tua ajuda. Combinado? Bora lá então falar do assunto de hoje, que eu já mencionei aqui sobre o Vitinho e sobre o goleiro Santos. O atacante Vitinho chegou no Brasil na terça-feira, depois de passar por momentos tensos, de tensão na Ucrânia, lá que tá tendo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ele chegou no Brasil. E ele é jogador do Dinamo de Kiev, né? E ele tá aqui no Brasil. E o Atlético Paranaense tem interesse em contar novamente com o jogador. Não só o Atlético, além do Atlético tem o Botafogo, que também fez sondagem, e os dois clubes paulistas também têm interesse em contar com o atacante Vitinho. Só que o Atlético Paranaense tá sendo cauteloso. Ele tá aguardando o posicionamento aí do Dinamo de Kiev e também da FIFA, pra poder avançar nas negociações e poder fazer uma proposta oficial pro Vitinho, pro atacante Vitinho. Enquanto isso, o Atlético ofereceu aí, deixou à disposição do Vitinho, o CT do Caju pra ele poder realizar os treinamentos enquanto ele estiver aqui no Brasil. Você, torcedor, o que você acha? Seria uma boa contar novamente com o Vitinho na próxima temporada? Lembrando aqui que o Vitinho, ele foi revelado pelo Furacão em 2018. E foi vendido em agosto do ano passado pro Dinamo de Kiev, por 6 milhões de euros. Foi no agosto do ano passado. E com a camisa do Furacão, o Vitinho realizou 86 jogos. 86 jogos, marcou 17 gols e conquistou 4 títulos. É um jogador importante, que seria legal o Atlético poder contar novamente. Mas depende desse posicionamento do Dinamo de Kiev e também da FIFA. Agora vamos falar do Santos. O Santos, que está agora provavelmente próximo de deixar o Atlético Paranense. Como assim? O Flamengo está com interesse, fez proposta pelo Santos. O Flamengo que está com problema de goleiro. O Diego Alves e o Hugo Moura não estão dando conta da meta do Flamengo. É um problema ali pro técnico Paulo Souza, que já deu ok na negociação pro Flamengo poder fazer uma proposta pro Atlético Paranense. O Santos, que pode ter feito o seu último jogo com a camisa do Furacão contra o Palmeiras pela Recopa, foi vice-campeão. O presidente do Atlético Paranense disse que aceita liberar o Santos para o Flamengo desde que o Flamengo pague a multa no valor de 3 milhões, 3 milhões e meio de euros. Para a cotação atual dá aproximadamente aqui, cadê, 26 milhões? 20 milhões. 20 milhões de reais. Então o Atlético Paranense quer que o Flamengo pague 3 milhões e meio de euros, que equivale a 20 milhões de reais na cotação atual. Então o Flamengo, se o Flamengo quiser contar com o Santos na temporada, quiser contratar com ele, o Atlético, o Petralha diz que só libera o goleiro, o goleiro pode ir, mas o Flamengo tem que pagar a multa, que equivale a 20 milhões de reais. E você, torcedor do Furacão, o que você acha dessa possível ida do Santos para o Flamengo? O que você acha? Deixe nos comentários a sua opinião, o que você pensa sobre esse assunto. É isso aí galera, lembrando que o Santos está já no Atlético Paranense há 13 anos, é um goleiro importante que tem ajudado, ajudou na história do Furacão, foi responsável, participou, foi fundamental na conquista das duas sul-americanas do Atlético Paranense e também da Copa do Brasil de 2019. Lembrando que o seu bom desempenho no Furacão levou ele a ser convocado muitas vezes para a seleção brasileira e também foi o responsável por ele estar lá na seleção brasileira e conquistar a medalha olímpica em Tóquio, no Japão. A qualquer momento eu volto com mais informações aí do Furacão, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, você fazendo isso o YouTube vai entender que o conteúdo é interessante, é importante, vai distribuir para outras pessoas e você está dando aquela força, aquela moral. Estou começando agora o canal, então dá essa força, essa ajuda aí, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo.